Você acredita na sorte? Em pessoas predestinadas? Em um raio? Pode cair duas vezes no mesmo lugar? No caso desses dois aí, está provado que sim. O Assis você já conhece. Até surfar na tela da TV Tribuna ele surfou. Há dois meses conseguiu um grande efeito para qualquer golfista. Foi o décimo nono jogador a fazer um Holy One no estado. Olha o nome dele aí na plaquinha. Ah, Holy One é aquela jogada em que a bola entra no buraco com apenas uma tacada. O tempo passou e o Henrique, filho do Assis, surpreendeu todo mundo e também acertou o buraco 9 com apenas uma tacada. Sorte ou competência? Com a palavra, o pai do garoto. Teve um pouquinho de trabalho, tem que ter um pouco de habilidade, mas para fazer um Holy One tem que ter muita sorte também. Henrique tem apenas 10 anos. Começou a jogar golfe por causa do pai. Com o Holy One no currículo, ele foi convidado a participar de campeonatos importantes sem enfrentar o qualifier. O pessoal da Sanko que convidou ele para um convite especial para jogar o torneio. A tacada que colocou o Henrique no seleto grupo dos 20 que acertaram de primeiro esse buraco foi dada durante um simples treinamento. A bola teve que viajar 126 metros até chegar aqui. E a sorte, nesse caso, foi ter testemunhas por perto para validar o Holy One. Se você está sozinho, o Holy One não vale para nada. Então você tem que ter testemunha para falar o que realmente fez. E foi aqui perto da sede, do Clube Capixaba de Golfe. Então foi uma alegria só, foi uma gritaria. Então foi um movimento legal. E o pai ficou muito emocionado. E quando um jogador como o Tiger Woods acerta um Holy One, os prêmios costumam ser milionários. Mas no caso do Henrique... O que o pai pagou, né? Por ele ter feito, né? Eu ganhei 100 reais e Guaraná.